Olá pessoal, voltando aqui. Blackfrag. Continuação aí. No último episódio, colocamos esses caras no fundo do mar. E agora temos que pegar o Benjamin. Vai beijar a minha ele. A gente vira o corpo, né? Mano, um viado, quer dizer, um mouse. A palavra viado no Youtube é foda. Ele está atirando um desgraçado. Foda-se! Atenção! Mano, o RKH nesse jogo é muito foda. O RKH nesse jogo é muito foda. Caralho, esse grande! Carrega a filha da puta! Caralho, esse grande! Carrega a filha da puta! Eu tenho que tirar o chão! Caralho, nossa! Acabou a bala! Nossa! Caralho! 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 A escolha sábia é dividir o vídeo, senão ficaria muito longa. Cara, eu quero munição, velho. Três? Aí sim, porra. Tá bom. Vamos atrás do cara lá. Sobe, filho. Sobe, filho. Tá. Tá. O que? Tem um bichinho que nem queria. Morte aérea. Morte aérea é uma delícia. E mais uma pedra. Tá. Tá. Mele. Boa, novo código de beirar. Mas tu não pode usar o código, porque senão o jogo para de dar troféu. Eu acho que... Tomara que eu não firmei nada no meu jogo, porque eu mexi lá nos códigos lá. Tomara que não tenha ativado nenhum, porque eu não ativei, eu só entrei lá no menu lá, tá ligado? Mas eu tô preocupado com que se eu não ganhar mais troféu, mano. Porque tá aparecendo lá, não sei o que, opção não vai salvar, sei lá, apareceu uma mensagem lá. Caso ative os códigos, mano. Aí é foda, mano. O código, depois que eu zerar o jogo, eu posso botar pra brincar, pra zoar, mano. Tipo os códigos bobo, mano. Tipo... Tipo, como eu chego lá? Abregação de merda é essa, rapazes? E se eu viver para cortar este dia? Por Deus, vende porrar com todos. Eu tenho um chão! Bastardos em minha frente! Não tenho que carregar a arma. Carregar demora muito, velho. Levantai-vos! E mantende as cabeças erguidas, rapazes! Não, não, não. Não, não. Seja bem, Rocha! Toma, rapazes! Conheça, power! Você vai ter um chão! Como é que eu chego do outro lado lá, mano? Será por aqui? O que é isso? O que é isso? Esse aqui eu acho que eu peguei o caminho errado. O jogo é muito bonito, cara. Estou jogando a versão mais capada possível, que é a do PS3. PS3 para jogos de mundo aberto. Só quem tem sabe. Mesmo assim o jogo está excelente. Nossa, que lindo. Tinha dois baús aqui, mas não estou vendo nenhum. Era para ter dois baúes aqui. Será que é em cima? Também não é em cima não. Mano, como é que eu vou... Ah, aquela árvore. Ah, caralho, eu não sei. Estou zerando o jogo. Ah, caralho. Ah, caralho. O que é isso? Eu posso pegar ele daqui! Ele está no espaço. Eu estou tentando carregar o ferro. Eu estou tentando carregar o ferro. Eu tenho um choque! Não perdeu o som deles! Ele vem! Mano, quem matou não foi eu, foi a bomba do cara. Pode ser que tenhas sido um homem que lutou por algo e tentes um coração de assassino. Com nada além de coragem para cobrir vossos erros. Uma escolha bem melhor que a tua, Ben. O coração de um traidor que pensa ser melhor que seus companheiros. E provado como verdade. O que tens feito desde que nação caiu? Nada além de caos e assassinatos. Te juntaste àquele que uma vez odiamos! Não! Os templários são diferentes. Gostaria que percebesseis isso. Mas se mantiverdes vossa trajetória atual, vereis que sereis o único ainda de pé. Com a forca, a vossa espera. Pode ser. Mas agora o mundo tem um verme a menos. Isso é o suficiente para mim. Galera, eu vou dar minha opinião sobre os personagens atirarem, acertarem os inimigos. Em vez da gente conseguir matar uma bomba que os caras atacam acaba matando os inimigos. Eles mesmos acabam se matando, vamos dizer assim. Mano, vou ser sincero com esse tipo de acontecimento. Eu acho sensacional, velho. Tipo, é mais realista. Se o cara tá com uma bomba no meio dos amigos e inimigos, vai acertar todo mundo. Não vai acertar só os inimigos. Entendeu? Então eu finalizei essa missão aí. Vou até avaliá-la. Uma missãozinha foda. Vou avaliá-la como 5 estrelas, entendeu? Muito maneiro mesmo. Galerinha, fechando por aqui, não esqueça de avaliar o vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.